A implementação da Lei do Direito à Informação continua a ser um desafio. O fato é que a sua difusão não é inclusiva, o que contribui para que alguns grupos sociais não estejam informados. Eu, como cego e muitos outros, nunca presenciei, nunca peguei a lei em braile. Falta explicar-nos sobre a Lei do Direito à Informação. Os documentos que foram aprovados pela Assembleia da República e todos os documentos que estão a ser utilizados para a difusão deveriam ser traduzidos na linguagem deste grupo, para que possam ter acesso e para que possam perceber. E têm se realizado várias conferências de lei de acesso à informação, mas nunca, sinceramente, vi uma conferência para que este grupo de pessoas surdos e cegos também estejam abrangidos. Para Alexandre Rosa, diretor-geral da TIM, outro problema são as limitações que se têm na sua interpretação. Algumas instituições, algumas pessoas e até alguns jornalistas, também têm dificuldade de poder interpretar plenamente esta lei. Ainda na opinião de Rosa, todos os cidadãos devem estar envolvidos na implementação deste instrumento. É uma lei que está em uma fase de crescimento. É uma lei que precisa ser muito difundida. Nós, jornalistas, a sociedade devem difundir esta lei. E as instituições também devem compreender que esta mesma lei existe. Acredito que, a curto, médio e longo prazo, não teremos estas dificuldades. Mas, hoje em dia, ainda existem instituições, existem pessoas que dificultam este tipo de acesso. Mas é um acesso que está plasmado pela lei. E não só. As instituições de justiça devem ajudar nesse sentido. O prazo máximo para a obtenção de informação de caráter público é de 21 dias a contar da data de entrada do pedido e deve-se dar apoio necessário sempre que uma pessoa com deficiência quiser fazer o pedido.